Oi pessoal, estou devorta na lida no sítio aí com vocês junto, é claro. E olha lá, já estão vendo lá em cima as minhas pitaia? Hoje o vídeo é sobre pitaia. Já estão me pedindo e as codornas cantando aí. Já estão me pedindo sim sobre o vídeo sobre a poda das pitaia, como fazer e tudo, porque a gente quer ter pitaia em dezembro, né? Nós já estamos em setembro, no final de setembro. Meu chapéu como está passando ligeiro. E Rio Grande do Sul com chuvarada, 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 chuvarada. Que a gente não consegue plantar nada, a gente não consegue trabalhar na terra, está muito complicado. Não é questão de estar reclamando, é explicando, porque depois vocês vão me pedir. Ivone, tu não plantou isso, não plantou aquilo. Gente, pode ser que eu não consiga. Pode ser que muita coisa a gente não vá conseguir plantar por conta do tempo que está bem destemperado, né? Da mesma forma, no outro lado do país está aquele sol brabo, intenso, que as pessoas estão bem... Talvez não vão conseguir plantar ou colher muita coisa, né? Então, nas horas que dá uma brechinha, a gente corre, ó. Vim para a horta do jeito que eu estava, não passei nem meu botãozinho básico todo dia. Não botei nem meu brinco, que eu gosto tanto, né? De estar me arrumando sempre. Mesmo para ficar em casa, porque quando o tempo limpa, que agora, ó, limpa, a gente quer dizer, ó. O céu clareou um pouquinho, a chuva foi embora por uns minutos, mas a terra está uma sopa. Está aqui um caldo só, mas alguma coisa a gente pode fazer, que é a manutenção das pitaias. Que nem aquele dia, eu gravei um vídeo que eu corri e coloquei as roupinhas nos pêssegos. É, coloquei roupinhas nos pêssegos, que estavam ali crescendo, endoidecidamente, louquinhos da vida crescendo. Floriram antes da hora, frutificou antes da hora. E quando eu vi, eles já estavam crescendo, precisando que eu colocasse roupinha para proteger contra a mosca, né? É, e aí, hoje então eu vou ver se eu consigo meter a mão aqui nas pitaias. Mas é claro que com luva, né, já vou de antemão avisando que para mexer nas pitaias tem que ter uma luva protetora assim, ó. Aquela só de borrachinha não adianta, porque elas passam, o espinho dela passa, né? E aí eu vou convidar vocês para, junto comigo. Já trabalhei um pouco, daí eu me lembrei, meu chapéu eu preciso gravar, gente, para o povo. Eu já fiz umas limpezas em alguns pés ali, depois eu quero ir lá no pomar, que também já está crescendo bonito lá os pés. Então, talvez, ano passado a gente já teve fruta lá no pomar, de pitaias, né? Então, esse ano eu preciso dar uma ajeitada lá, porque provavelmente vai ter mais frutas, se Deus quiser, né? E ele quer, ele é bom e maravilhoso, né? E nós vamos hoje, então, trabalhar um pouco nas pitaias, antes que a chuva chegue, porque já deu temporal hoje. Eu estou gravando terça-feira, gente, hoje, terça-feira. Eu estou sempre antecipando um pouco os vídeos, porque não está dando para gravar os vídeos no dia exato, no tempo exato, sabe? Porque, por causa justamente da chuva. Então, estiou, limpou, eu corro, vou trabalhar e já vou gravando um pouquinho, um pouquinho para vocês, né? E aí, eu vou mostrar como é que está esse pé aqui na minha frente. Gente, isso aqui está um absurdo de estrago. Está horrível esse pé. E esse é um dos principais que eu preciso mostrar para vocês. Então, vamos começar por esse, para vocês verem o que não pode fazer num pé de pitaias e o que eu fiz nesse pé de pitaias. Podem me xingar, podem puxar minhas orelhas. Não preciso dar nenhuma estrelinha, porque eu não estou merecendo, viu? Bora junto mostrar isso aí, então. E a situação é essa aqui, olha a minha luva ali, já estou com a outra aqui na mão. E aí, é assim, olha. No ano passado, no verão passado, o sol foi tão forte, mas tão forte, tem base isso, que apodreceu os pés de pitaias. Isso aqui não é da chuva, isso aqui é do sol que queimou eles no ano passado. E aí, agora, então eu vou fazer uma limpeza. Olha, assim, olha. Esses que estão feios, velhos, amontoados, como isso aqui, olha. Olha que entreveiro que tem aqui, olha. Esses aqui não vai dar fruta. Não vai florir, não vai dar fruta. Só vai tirar a força do pé. Esse pequeno aqui é outro, olha. Não vai, não posso, não adianta eu deixar. Então, tudo isso aqui está só pesando e vai enfraquecer o meu pé de pitaias. Olha, todos esses aqui, olha, são velhos, feios, que não... Talvez esse aqui frutifique, mas como ele está muito baixo aqui, muito... não vou deixar. E aqui, olha, deixa eu pegar com a mão sem luva. Aqui, esse aqui, ele está queimado, ele queimou, mas ele ainda estava forte, olha. E ele deu dois galhos bonito. Esse aqui, se eu deixar, vai frutificar aqui na ponta. Essas pontas bonitas, compridas, olha, bem mais finas e bem alongadas, são justamente a indicação de que aqui vai florescer e vai dar fruta. Então, se eu quiser deixar esse aqui, eu posso. Vai frutificar. Esse aqui, esses novos, essa brotação nova, bonita aqui, olha. Por mais que o tutor deles aqui está queimado, judiado, deu essas brotações bonitas, essas aqui são aquelas que vai nos dar fruta. Então, essas eu não vou tirar. Olha que linda essa aqui, olha. Então, esse aqui é o pé bem próprio para mostrar, justamente para vocês terem uma base aí na casa de vocês, qual as partes da pitai que eu devo tirar. Todas essas bonitas, mais finas que estão aqui, vai ficar. Essas eu vou deixar. Então, eu vou fazer uma limpeza meio junto com vocês. Vou colocar minhas luvas e vamos trabalhar meio junto. Então, eu vou botar uma luva só, já botei uma luva só, a outra eu estou segurando o aparelho aqui. Essa aqui eu vou segurar o meu alicate, que de vez em quando ele tranca um pouquinho. Mas eu vou ver se eu consigo tirar. Então, assim, olha. Estão vendo aqui, olha, essa aqui? Essa é uma que eu vou tirar. Vou por baixo aqui. Tirei. Ai, trancou o meu alicate. Tá. Esse aqui, todo ele eu vou tirar, olha. Então, eu posso cortar aqui nessa base. Bom seria se eu tivesse uma faca já para cortar, mas como eu não tenho, eu vou com o alicate mesmo. Vamos ver se eu consigo. Tá forte o trem. Tá difícil. Vai mastigar um pouco. Mas eu acho que eu vou conseguir. Aham. Ó. Caí no chão. Olha lá tudo que eu já tirei. Lá, ó. Eu já fiz uma limpeza lá no caule dele, que depois eu vou mostrar para vocês, né? Esse barulho que vocês estavam escutando, é meu marido. Tá trabalhando lá em cima. Ó, tá vendo esse cotoco aqui, ó? Esses cotocos curtos aqui, tirem, gente. Tira tudo, porque senão, isso vai tirar tudo a força. Ó. Mais um aqui, ó. Pequeninho. Pequeno. e velho. Ó. Vamos lá na base dele. E vamos tirar. Vamos tirar aqui a situação. Vamos ver se eu consigo. Enfiar o alicate lá no meio. É ruim. Pronto. Tirei. Essa outra aqui de baixo, ó. É uma comprida. Essa grandona aqui, ó. Eu vou tirar também. Mas primeiro eu vou tirar essa pequena. Ó, tão vendo aqui? Tem mais uma pequena, ó. Velha. Tirei. Esse aqui, se eu não conseguir tirar com alicate, eu vou tirar depois com uma faca. Aqui, ó. Bem dentro. Bem aqui, ó. É esse aqui, ó. Esses aqui. Então vamos ver se eu consigo tirar esse aqui. Tá comprido. Mas é velho. É do ano passado. Já tá até meio quebrando ali, porque queimou o pé. Ó. Galinho feliz, porque parou de chover. Até eles estão sofrendo. Tirei. Certo seria tirar esse aqui também. Ele tá com essas duas aí, bonitona, aqui embaixo, ó. Mas ele tá tão feio aqui na base. Mas eu vou pensar ainda. Esse aqui eu vou tirar, ó. Curto. Judiado. Queimado. Tá ali, ó. A base dele. Eu vou tirar. O meu alicate é curto. Tirei. Aqui tem mais um que eu preciso tirar, que é esse aqui, ó. Curtinho também. Também é do ano passado. Deixa eu vir pra esse lado aqui. Vou tirar ele também, junto com vocês. Assim. Vou colocar minha mão por cima. Tirei. Esse aqui eu vou deixar, porque ele deu uma brotação bonita lá, ó. E ela tá bem verde, bem fina. Ela vai dar uma espitaia pra nós. Deixa eu ver. Esse aqui eu vou tirar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Esse aqui tá velho. Vou tirar também. Mas eu vou tirar aqui, ó. Onde ele tem essa junção com três, ó. São três pequenas, olha. Três. Mais uma. Ai. Eu tô sempre... Ajeitando o meu alicate. Olha, se eu não cortar ela ali... Não, eu não vou cortar. Sabe por quê? Porque no lado aqui, ó. Ela tem uma que não tá bonita, mas ela tá com aquelas brotações, ó. Bonita. Então, eu vou deixar. O que eu vou cortar nessa aqui... É aqui, ó. A ponta dela, que ela tá com algumas bonitas... Aqui, ó. Ela tá com uma bem no chão. Na verdade, se eu erguer essa aqui, se eu conseguisse erguer ela, ela vai dar fruta. Ela vai dar fruta. Eu acho que eu vou... Não, ela tá bonita esse pé. Ela tá bem grande aqui na parte de cima. Eu vou cortar aqui. Eu vou cortar aqui. Vê se eu consigo mastigando ela. Consegui. Cortei. Pronto. Daí vai ficar... Ela vai ficar mais curta aqui, ó. Mas ela tem essa brotação aqui e tem esta. Ela tá com duas bonitas. E essas brotações assim, elas podem dar até três, quatro frutas. Então, tá bem bom. Deixa eu ver aqui. Vamos por aqui. Ah, dá pra ver aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó. Que feio que ele tá. Esse aqui só acaba com o pé de pitai. Pronto. Tirei. Esse outro aqui... Também. É velho. Vou tirar. Tirei. Agora, eu vou tirar aqui, bem na base. Mas é ruim. É difícil. Enfim, ó. O alicate lá dentro. Minha. Às vezes, se a gente tem uma faca junto, é melhor. Tirei. Eles estão caindo no chão. Daí, agora, como já tá abrindo, eu já fico visualizando. Eu já tô vendo que esse aqui... Ó. E esse aqui... Também não vai. Também não precisa. Então, tiro ele também. Nossa. Mas tá forte. Que muda que vai dar isso aqui. Como assim, Ivone? Muda. Tirei. Porque esses que eu tô tirando, podem se transformar tudo em muda. Olha no chão. Olha quantos aqui no chão. Esse aqui também, ó. Esse aqui também é um galho que não vai... Ele só vai tirar a força dela. Então, o certo seria cortar lá dentro. Lá na base. Lá, ó. Lá na base. E eu, como o meu alicate é curtinho, não vai alcançar. Eu vou buscar uma faca depois e vou tirar ele. Esse aqui eu vou deixar. Porque ele tá dando uma muda bonita aqui. Uma... Um galho bonito que vai dar fruta. Mas ali eu tô vendo um pequenininho, ó. Esse pequenininho eu vou tirar. Ver se eu consigo. A minha mão tá... Bom, eu vou tirar ele. Depois eu mostro já. Vou pelo outro lado. Ver se eu consigo tirar por aqui. Vamos ver. Enfiando a mão aqui por dentro. Vai dar. Pronto. Tirei. Então, assim, ó. Aqui embaixo do pé ainda tem uma brotação que eu vou tirar. Tirei. Eu fiz uma boa limpeza aqui no pé, ó. As brotações que vêm subindo aqui no pé a gente vai tirando. Tudo, tudo, tudo. Olha isso aqui, ó. Olha o tamanho da situação que eu tirei aqui, ó. Só pra tirar a força do pé. Então, a gente faz essa limpeza toda. Esse aqui, ó. Eu vou tirar também. Esse pequeno. Se eu não conseguir tirar agora, eu vou tirar com uma faca. Consegui. Saiu também. Olha isso. Então, vamos ver. É, o único que eu ainda preciso tirar com uma faca é esse aqui, ó. Esse aqui eu não vou conseguir tirar com alicate. O alicate tá pequenininho. Talvez eu tire esse tronquinho aqui também, ó. Que é bem importante. Esse também. Vou tirar o tronquinho. E aí o pé ficou assim, ó. Na parte de cima ele tá bem verde, bem bonito. A parte de baixo, onde ele tava judiado, ele tá quase limpo já. Eu vou terminar de limpar ele. Daí eu mostro pra vocês o que fazer com essas mudas. Com essas partes que sobrou. Pronto. Olha o que eu fiz no meu pé de pitaia. Ficou esse galho aqui mais caído. Os outros são novos. A maioria são novos. Ali tem um mais caído também, mas ele tá bem longo. Tá dando sinal que vai dar bastante flor pra nós. Fiz toda a limpeza dele. Olha só. Cortei aqueles cotocos feios. Que só iam tirar a força dele. Só ficou um ali no meio que tá um pouco queimado. Porque ele tem bastante brotação bonita. Então esse ali vai ficar. Não tem problema. A pitaia é muito forte, gente. Ela é uma planta assim... Gente, não tem nem explicação. Quando a gente começou a plantar as pitaia, eu achei... Ah, não vou conseguir, né? Mas não. É muito fácil. Então eu vou passar pra cá pra tá mostrando pra vocês o que que eu faço com as pitaia que não presta. Que eu não quero. Que eu não quero fazer muda, né? Só de um pé deu um monte assim. Olha que estrago. Então é o seguinte. Aqueles pés que eu não... Aquelas galhos que eu tirei que eu não quero. Eu tô fazendo isso aqui, ó. Tô pegando uma faquinha. Tô tirando tudo. Lascando ele. Porque ele é muito fácil de tirar. Ele tem uma reservada... Ele tem armazenado nele muita água. Muita coisa boa. Faz muito bem pra terra. Tem muitas... Como é que eu vou explicar assim, ó. Ele é enraizador. Enfim, ele tem muita coisa boa. Então, ali, ó. Eu tenho já um berço que eu já iniciei ali pra plantar melão. E aí eu tô fazendo isso aqui ao redor dos berços que eu já tinha deixado pronto antes da chuvarada. Quando dá uma estiada eu venho trabalhar, né? Daí eu faço isso aqui. Essa camada aqui. Na hora que eu for plantar o melão ali, algumas dessas eu vou botar debaixo antes de plantar. Pra que a raiz do melão já pegue direto nelas. E as outras eu vou botar ao redor. Eu vou fazer uma caminha ao redor protegendo a terra porque a gente sabe que depois dessa chuvarada o sol vai vir sem perdão. Ele vem e não perdoa. Então, isso é o que eu vou fazer com o excedente, o excesso. as mais bonita que a gente quiser usar como muda como essas aqui, ó. Essa aqui é uma muda bonita, ó. Tá bem forte, não tá queimada, não tá estragada, é bonita. Aí pode tirar um pouquinho aqui na ponta, ó. Tira umas lascas e é só espetar na terra. Desse jeito é só espetar na terra. Se quiser só espetar, se quiser só largar, ela vai pegar do mesmo jeito. Então, a pitaia, tu não precisa fazer nada desse procedimento aqui, ó. O simples fato de deitar uma muda dessas no chão, essa aqui tá quebrada, mas assim, ó. Deitou no chão, ela vai enraizar. Eu tenho uma ali que eu até arranquei e daí eu me lembrei. Ah, eu vou mostrar depois, ó. Porque eu queria tirar do lugar, porque eu não quero ela aqui. Essa aqui quebrou, caiu no chão, enraizou aqui e tá enraizando aqui, ó. na ponta. Deixa eu tirar todos esses extravios. Olha isso. Ela botou uma raiz ali e uma raiz ali. Deitada. Um pedacinho, ó. Esse pedacinho pequenininho. E já brotou isto e isto. Só de estar no chão deitado. E a gente caminhando por cima, porque tava aqui bem no caminho, né? Então, não tem tempo ruim pra pitaia. Deixa eu mostrar aqui mais uma coisa. Olha isso aqui, ó. Tudo enraizando. Isso aqui tava meio quebrado até fora do pé. Tá enraizando. Essa aqui é uma muda que tá murcha. Ela ficou caída. Quebrou, caiu no chão e tá murcha, murcha, murcha. Olha, sofrida do sol e olha ali as raízes. Não tava nem na terra, mas do mesmo jeito ela tá botando raiz. Então, gente, não se prendam muito com isso ou aquilo pra plantar pitaia. Não se prendam, porque qualquer mudinha mudinha de pitaia pode ser pequenininha como essa aqui, ó. Ela vai se transformar num pé gigantão. Por quê? Olha aqui. Olha a quantidade de raiz. Sabe? Se eu botar isso aqui deitadinho no chão, vai dar um pé gigante de pitaia. Então, não se prendam, não se preocupem. Pitaia não é difícil de cultivar. Não é nada difícil de cultivar. Esse pé aqui eu nem limpei ainda. Esse pé deu muita fruta no ano passado. Eu nem limpei ainda. Eu vou tirar apenas esses menores, como esse ali, por exemplo. Ela tá botando brotação agora. Eu só tirei algumas de baixo, olha. Duas ou três que estavam atrapalhando no caminho aqui. Esse pé, a parte de baixo, eu deixei ele bem livre. Não deixei nenhuma brotação. Fui sempre limpando, né? Então, ele tá bem bonito. Agora, esse aqui eu vou tirar. Então, você examine o seu pé de pitaia. Esses cotocos pequenos que você vê que não vai se desenvolver, não deixa. Então, tira ele, né? Então, esse aqui eu vou deixar. Talvez esse ano ainda dê uma fruta, sabe? Ele é velho, é do ano passado. Ele já frutificou no ano passado. Então, vamos ver. Talvez vai dar. Frajola, meu amor! O que que tu tá fazendo aqui no meio do barro, guri? E aí, assim, a gente tá capinando. Nas horas de folga, da chuva, a gente vem e capina. E o Inso dá risada de nós. O Inso nem sinal de murchar. Olha isso. Chega a tá verde. Tá amontoado aqui um montinho de roseta que o André botou, o Calu botou aqui. Olha isso. Chega a tá verde, de viçoso. Tudo deitado aqui, mas nada, nada, nada dando sinal que foi capinado, né? Parece que não foi nem capinado. Parece que foi que ele capinou e plantou tudo de novo. Olha isso. Tá desse jeito. E aí, aqui, outro pé de pitai, que eu queria mostrar. Mais um que também tá dando bastante brutação, que já estão bonitas, brutação. Todas essas vão frutificar esse ano. Essa aqui, essa aqui, tudo isso aqui fica. Essa aqui é uma brutação que eu podia tirar. Essa eu posso tirar. Tá com um brotinho pequenininho aqui, não tá bonito. Então, essa eu posso tirar. Agora, essa aqui é uma brutação que vem com tudo pra dar uma fruta linda. Essa aqui, ó. Esta. Todas essas bonitas, assim, a gente deixa. Quando é uma uma brutação feia, pequena, a gente tira. Olha, essa aqui. Vamos deixar. Todas essas a gente deixa. Tudo isso aqui vai dar fruta. E esse aqui também eu já fiz umas limpezinhas, já tá lá no chão. Depois, então, é só levar pro lugar certo e tá feito. Tá cumprida a missão por aqui. Ali também dá pra ver que tem uma num pé de árvore como tutor. A gente tá usando algumas árvores também como tutor. já limpei ela, ó. Já deixei ali amontoadinho. Daí, assim que eu fizer um berço pra plantar melão ou melancia, eu já tenho elas aqui. E essas aqui são as que vão frutificar. Esta e esta, ó. Essa aqui, esse ano, já vai dar fruta. Com certeza. Aqui o nosso pé de urucum que nós fizemos uma poda porque ele tava muito grande, muito alto. Eu não conseguia mais tirar os urucum na parte de cima. Então, alguma coisa eu botei num balde pra fazer colorau. Alguma coisa tá ali, ó, pra virar adubo. E, olha, a gente quebrou os galhos. Fomos colocando ao redor do pé de nectarina aqui pra fazer manter a terra bem fresquinha no verão. Fazer uma contenção. Ali também tem isso que a gente vai fazendo, olha. Ali eu deixei um pouco porque eu vou depois colocar ao redor das plantas, né. Olha, aqui no pé de pitaya também eu tava só esperando. Deixei eles aqui pra depois colocar ao redor do pé de pitaya. Agora que eu já limpei, né, eu posso fazer isso. Aqui também tem. Então, assim, a gente não queima. A gente vai fazendo isso. A gente vai largando assim pra fazer contenção na terra. E aqui os galhos mais grossos já vão ficar aqui secando pra gente queimar, fazer fogo. E a família busca pé. O que que vocês estão esperando? Hein? Vocês querem comida? Querem verdinho? eu vou fazer isso rapidinho. Sabe por quê, gente? O céu já tá o céu já tá dizendo pra nós vai chover. E é desse jeito que tá a situação. O céu já tá fechando, já tá tudo fechando, já tá escurecendo. O vento já tá soprando gelado. Eu tô de manga curta aqui porque eu tava me movimentando muito. Mas tá soprando gelado já é sinal que a chuva já tá pertinho de nós de novo. então pouca coisa eu vou poder fazer. Talvez eu consiga ainda arrumar alguma coisa aqui, mas eu vou tratar os coelhos antes da chuva. Talvez eu consiga ainda arrumar um pouco disso que ficou aí no chão. Se eu não conseguir agora vai ficar pra próxima brecha. Entre a chuva e o vento, né? E o sol não tá dando. Nos últimos dias não tá dando. Esperamos que mais pro final de semana venha um pouquinho de sol pra nós. se ficarem com alguma dúvida sobre as pitaia pergunte aí nos comentários porque aí no canal a gente começou plantando as pitaia junto com vocês a gente começou com tudo direitinho junto, né? Primeiros pés a expectativa a primeira pitaia que a gente colheu a gente tem vídeo de tudo, tudo, tudo aí no canal e já faz alguns anos que nós temos pitaia e agora nós estamos plantando também nos pés de fruta a gente tá controlando claro, pra elas não subirem demais, né? Mas vamos ver como é que vai ser esse ano a resposta porque ano passado já deu pitaia aonde tem pitaia nos pés de goiaba é eu tava esquecendo mas as de goiaba no ano passado já deu fruta só que os pés eram recém plantados vamos ver esse ano que tá no segundo ano que a gente plantou a gente quer ver se a gente vai colher mais ou como é que vai ser porque daí os pés de fruta já estão com mais sombras, né? Mais sombriamento e a gente vai ver se a gente consegue também colher pitaia assim por isso que são experiências que a gente vai fazendo junto com vocês no canal e é muito importante, né? A gente tá mostrando a evolução dos pés de pitaia deixa eu mostrar aqui em cima da casinha dos coelhos olha lá tudo aquilo lá vai dar pitaia são as brotações grandes que é o sinal de que ali vai ter pitaia vai dar pitaia então tá muito bonito olha ali tá muito bonito os nossos pés de pitaia então super recomendo plantar não tenho medo o importante é tutoriar um pouco botar num lugar porque elas ficam pesadas então que não vai cair o pé elas gostam de parede elas gostam de árvore elas gostam de mourão aonde botar a pitaia ela tá se agarrando e tá subindo elas só não gostam de ficar esparamada pelo chão mas vão aí vão plantando e vão me dizendo como é que tá sendo as respostas me diz aí se vocês já plantaram se já tá evoluindo se já estão colhendo se vão começar agora se vocês estavam com medo com dúvida o galinho também quer saber de tudo grande abraço a todos e até daqui a pouco se Deus quiser